Então, de colisões, existe sempre a conservação de momento, a gente já viu colisão perfeitamente inelástica. Colisão inelástica qualquer, depende do problema, mas perfeitamente inelástica é muito simples. Vamos ver então, colisão perfeitamente, colisão elástica, colisão perfeitamente elástica, que também é conhecida como colisão elástica. Só existe elástica perfeita. Então, na colisão elástica, eu falei pra vocês que a característica dela é que existe conservação da energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética antes e depois da colisão, a energia cinética antes da colisão e depois da colisão, são iguais. Existe conservação de momento, como em qualquer colisão, então a gente pode escrever duas equações. Uma é que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final e a outra que o momento inicial é igual ao momento final. Aqui eu estou escrevendo assim porque é em uma dimensão, então a gente está considerando que os sinais aqui dos dois momentos vão ser iguais. Dessa primeira relação aqui, a gente pode escrever meio de M1V1 ao quadrado inicial, mais meio de M2V2 inicial ao quadrado, e eu estou escrevendo essas coisas aqui, eu nem desenhei o sistema, né? Aqui tem antes da colisão um corpo de massa M1, um corpo de massa M2, esse daqui com velocidade V1, esse daqui com velocidade V2, por exemplo, assim. É uma colisão frontal, depois da colisão, o que acontece é que esse daqui, de massa M1, sai com uma velocidade V1 final, então aqui eu tinha que colocar inicial inicial e inicial, e esse outro corpo aqui, M2, sai com velocidade V2 final aqui. Ok, então é isso que eu escrevi aqui, ó. Então, antes da colisão, a energia cinética é a energia cinética do corpo 1, mais a energia cinética do corpo 2, a energia cinética é meio de Mv ao quadrado. E isso daqui é igual à energia cinética final, meio de M2V1F ao quadrado, mais meio de M2V2F ao quadrado. Então isso daqui eu vou chamar de equação 3. Ok, e agora a gente escreve a conservação do momento, então, momento inicial ou momento final. Então, momento da partícula 1 mais momento da partícula 2, momento Mv, liga de cachorro. M1V1 mais M2V2 inicial é igual a M1V1 mais M2V2 final. Então, essa é a equação 4. Então, a gente tem essas duas equações aqui. Então, imagina que, por exemplo, você sabe as velocidades iniciais, V1V2, sabe as massas, M1 e M2, e você não sabe as velocidades V1 e V2 finais. A gente tem duas equações, duas incógnitas, as equações não são iguais, então, esse é um sistema de equações que pode ser resolvido para essas duas incógnitas. Só que ele é um sistema, então, a partir de agora, o que eu vou fazer não é nada de esotérico. A única coisa que eu vou fazer é mexer nesse sistema para ele ficar um pouco mais simples. E, no final, eu vou isolar V1F e V2F. Então, se vocês não souberem mais nada, partir dos primeiros princípios assim é ótimo. A única coisa que eu vou fazer a partir de agora é manipular essas equações para elas ficarem mais tratáveis. Então, o problema dessas duas equações é que a gente tem um quadrado aqui, nesses termos de velocidade. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação 4 e isolar o M1 e o M2. Então, fatorar no M1 e M2 para que eles fiquem mais bonitinhos. Então, da equação 4, a gente escreve assim. M1, vou deixar o M1 desse lado. V1I, deixei o V1I desse lado. Passa esse termo para aquele lado, ele fica negativo. O V1F. Do outro lado, eu tenho o M2. V2F. E esse termo que passou para o outro lado, fica negativo. V2I. Ok. Então, aqui é a nossa equação 5. Agora, eu vou pegar a equação 3 e manipular ela também. Então, vamos dividir tudo. Multiplicar tudo por 2, então esses meios vão todos desaparecer. Então, fica esse meio desaparece, esse, 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 todos desaparecem. Vamos fazer a mesma coisa, faturar as massas. Então, vou passar o M1 para um lado. M1, que multiplica V1I ao quadrado, que multiplica menos V1F ao quadrado. E do outro lado, eu fico com o M2. Lembram que os meios desapareceram, que eu multipliquei tudo por 2. Esse termo aqui fica A ao quadrado positivo, e esse aqui fica negativo, porque eu passei para o outro lado. Menos V2I ao quadrado. Não vamos chamar essa equação de equação 6 ainda, porque ainda tem os quadrados. Mas, olha, eu tenho esse termo ao quadrado menos esse termo ao quadrado. Eu posso faturar. Isso daqui é igual a, lembra, A ao quadrado menos B ao quadrado? Isso aí é o estado de A mais B, vezes A menos B. Então, eu posso reescrever isso daqui assim. Reescrever isso aqui assim. M1. Então, isso daqui é V1I mais V1F, que multiplica V1I menos V1F. Opa, isso daqui é 1. É igual a M2, que multiplica V2F mais V2I, que multiplica V2I menos V2. Então, eu troquei o F1I, aqui é F, e aqui é 1I. Ok. Agora, a gente chama essa equação de equação 6. Ok. Olhem para essa equação aqui. M1I V1F menos V1F. A gente tem esses dois termos aqui, nessa equação. E o M2 está aqui, e o V2F menos V2I, eu tenho esse termo aqui também. Então, eu posso dividir a equação 6 pela equação 5. Então, eu faço a equação 6, dividindo a equação 6 pela equação 5. Eu estou dividindo esse termo com aquele termo. Então, esse M vai embora. Vou fazer de outra cor. Esse M vai embora com aquele M. Esse outro termo vai embora com aquele outro termo. E agora, a gente fica com o V1I mais um F desse lado. O que é legal, né? E agora, do outro lado, a gente fica com... Ups, estou tentando tampar a caneta com uma tampa errada. Ó, esse M2, corta com esse M2. E esse termo aqui, corta com esse termo aqui. E a gente fica com V2F mais V2I desse lado. Então, é uma equação muito mais simplinha. Vamos passar os termos com as velocidades iniciais para o lado esquerdo. Então, fica com V1I menos V2I desse lado. E com as velocidades finais para o outro lado. Aqui fica menos V1F mais V2F. Eu vou deixar esse sinal negativo em evidência, porque isso vai facilitar a vida depois. Desculpem a interrupção. Ou, desculpem o barulho, na verdade. Vocês não sabem qual interrupção aconteceu, mas começaram a cortar grama aqui. Além da obra, eu tenho que cuidar também quando cortam um grama aqui perto. Enfim, aqui a gente tem essa equação aqui, que é uma junção das equações 3 e 4. Mas é uma equação independente da 4, porque a gente tirou a dependência da 4, da 3. Então, se a gente usar a equação 4 junto com essa equação aqui, que eu vou chamar de 7. Vou escrevê-las aqui as duas. Isso daqui é equivalente a você conservar o momento e conservar a energia cinética. Então, a equação 4, que é essa daqui. M1V1I. Eu tinha escrito mais bonitinha, né? Vou escrever assim, porque fica mais bonitinho. Menos V1F é igual a M2V2F menos V2I. E essa outra equação aqui que a gente achou. V1V1I menos V2I é igual a menos V1F menos V2F. Isso daqui é um sistema equivalente para esse sistema aqui, mas é mais fácil de ser tratado, ok? Então, isso daqui tem aqui a conservação de momento e aqui é a conservação de momento e de energia juntos, ok? Então, aqui você está levando em conta a conservação de energia usando essa equação 7 junto. Ok, se você tem um problema que te diz quais são as velocidades iniciais e você quer achar as velocidades finais, eu vou mostrar para vocês, se vocês não quiserem ver, não precisam, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem manipular essas duas equações para achar isso daqui. Então, a velocidade 1 final do corpo 1 final é M1 menos M2 dividido por M2 mais M1 que multiplica a velocidade inicial 1 mais 2M2 dividido por M1 mais M2 que multiplica V2I. E a velocidade 2 final é bem parecida, você só troca os índices. Então, aqui é 2M1, ó, troca isso daqui por M1, M1 mais M2 que multiplica V1 meio, mais, agora, M2 menos M1, que é bem parecida, M1 mais M2 dividido por M1 mais M2 que multiplica V2I. Então, isso daqui, isso daqui é equivalente a essas duas equações que são equivalentes a essas duas equações, ok? A única diferença é que aqui você tem os termos quadráticos, aqui está mais bonitinho, você pode resolver por qualquer dos termos que você quiser, e aqui eu resolvi para as velocidades 1 final e 2 final. Vou mostrar para vocês como chegar lá, no próximo vídeo, talvez. E aí Obrigado.